Nós identificamos um golpe bem rebuscado que atingiu diversas vítimas, em especial servidores públicos, oferecendo crédito consignado ao servidor. 10% ficava com a vítima, os outros 90% a vítima repassava para a empresa, que se encarregaria de fazer aplicações com a promessa de um grande lucro e além de pagar todas as parcelas do empréstimo, elas ainda de tempos em tempos dariam parte desse lucro para a vítima. Só que em determinado momento, ela parava de fazer esse pagamento e sumia com o dinheiro da vítima. Desconfie de excelentes oportunidades. Se certificar da confiabilidade de uma empresa, isso pode ser feito na própria internet. E caso você verifique que caiu em um golpe, procure a delegacia de polícia mais próxima à sua residência, pois só assim você estará contribuindo para a sociedade, evitando que outras pessoas caiam no mesmo golpe e ajudando a polícia a identificar e apreender esses criminosos. Legenda Adriana Zanotto